Que expectativas tinha para a aplicação das conclusões eventuais que este Colóquio Internacional sobre o Ensino da Matemática pudesse apresentar no nosso país? Nós não tirámos provavelmente conclusões, conclusões sistemáticas, isso foi frisado desde o princípio, a pessoa que organizou comigo, quer dizer, ou digamos a pessoa que me convidou a organizar, que é o professor Marçal Grilo, sublinhou isso desde o princípio e nós não queremos tirar conclusões, nós queremos levantar problemas, queremos ouvir perspetivas. Sim, mas queremos apontar soluções. Ou seja, não ficar só no diagnóstico, não é? Exatamente, não ficar só pelo diagnóstico. Eu tenho alguma esperança de que algum bom senso acabe por reinar na educação em algumas áreas, mas não tenho visto muito isso acontecer. Não tenho visto muito o Ministério de Educação ouvir o que os matemáticos e as pessoas críticas do Ensino da Educação em Portugal têm dito. Não tenho visto isso, não tenho. Infelizmente, não é isso que tem acontecido. Infelizmente, quem traça as orientações do Ministério da Educação, ainda há bastante tempo, não é só de agora, têm sido pessoas que estão muito afastadas da perspectiva que os matemáticos portugueses em geral, a sociedade portuguesa de matemática, etc., têm sobre o ensino e têm sido pessoas que não têm ouvido as críticas que têm sido feitas ao sistema.